Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. O porta-voz do 11º Batalhão de Polícia Militar de Nova Friburgo, através de nota oficial divulgada à imprensa, confirmou a morte de um policial envolvido no trágico acidente de trânsito na Avenida Governador Roberto Silveira, no Jardim Ouro Preto, em Conselheiro Paulino. Abre aspas, a sessão de comunicação social do 11º Batalhão informa que, na manhã desta quarta-feira, um acidente de trânsito envolvendo uma viatura do 11º Batalhão, uma carreta, uma caminhonete e um ciclista vitimou fatalmente um policial desta unidade. Fecha aspas, diz um trecho da nota, que traz ainda novas informações. Abre aspas, o segundo policial foi socorrido pelo corpo de bombeiros para o Hospital Raul Sertã, sem risco de morte. Os demais envolvidos estão bem, sem necessidade de atendimentos médicos. A dinâmica do acidente está sendo apurada e será informada em uma outra nota. Fecha aspas, concluiu o porta-voz da PM. Relembrando o caso, o acidente aconteceu por volta das sete da manhã desta quarta. Como se observa em imagens registradas por uma câmera de segurança do local, a viatura tenta ultrapassar o caminhão, mas o motorista acaba perdendo o controle e bate na traseira do veículo. A viatura capota e atinge uma caminhonete que vinha no sentido contrário. Com o impacto, o teto da viatura amassou e imprensou o militar, que não resistiu e morreu no local. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br